Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do Sonic Colors Ultimate Aqui no Playstation 5, rodando a versão do Playstation 4 pela retrocompatibilidade A gente jogou o mundo do Aquarium Park no vídeo passado, então agora a gente pode ir aqui para o Asteroid Coaster Vamos já, sem muita enrolação, começar aqui, lembrando que na descrição você encontra link para as partes anteriores da série, pode ver como a gente chegou aqui, enquanto já vai a guitarrinha embalando uma fase mais radical Honrando todo o tom de parque temático, como essa montanha russa, cósmica, um vulcão para tudo que é lado Só doideira aqui Ah, e esse Wisp aqui Frenzy, a gente vai quebrando as paradas, ó Eu deveria ter pego aquele outro ali Ali, ó Botei errado Mas agora Você fica mais pelo meio, né Isso Devoramos tudo pelo caminho, maravilha Eu curto as diferentes perspectivas que teve ali É uma fase bem criativa nesse... no uso de câmera, no uso de diferentes dimensões ali, né Essa cultura não é o que eu faço! Está saindo! Tomei! 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 Isso é incrível! Tomei! 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 Porque há pequenos asteroides que viajam em incríveis estes de outubro. Tomei! 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 Tentando clicar neles todos e chegamos aqui, olha. Falei Mario Galaxy, é um... Tem um planetinha próprio ali, eu achei que a gente daria a volta nele todo. Nunca foi o caso, mas... Olha que diferentão aqui, né? Que viagem, maluco. Valeu pelo colecionável e pra ver como é que é... Completamente surtado o design dessa fase. Um dos níveis mais... Fora da caixinha que a gente teve até agora. Esse cara é só o ato 1 também, né? Agora o Frenzy se espalha pras outras fases pra gente poder usar por lá também, que é bacana. Eu sei que tem a mesma base a música, mas vai tendo uns remixes, né? Usos... Diferentes da mesma... Melodias... Cinco minutos... Precisa! Atenção! Se você achar um dos níveis mais... Passe-se para a caixinha. Melodias com cara cheio de um bando tá muito tempo de pé, né? É, você toca e isso aqui some... Um pouquinho de tempo depois. Vamos... Vamos com calma aqui. Vamos... Vamos... No. Ah não! Tinha que ter ficado ali, eu tava esperando pra achar que o jogo ia jogar automaticamente tudo ali, mas não dá pra desgrudar do controle, né? Ah, tinha uma mola ali também. Bom, deu certo, então tudo bem. Olha o tamanho do que a gente virou aqui, maluco. Opa! Acho que era só ficar parado aqui pra pegar, né? Ah! Ah, é que eu acho que isso aqui é pra derrubar, viu? Ah! Tá, tá, tá. Ah, deixa ele ver, vamos ver o que que tem pra cá. Ah, o que tem pra cá é mais um anel vermelho, então tá ótimo. Devia ter direto ali, mas pacientes. Boa, boa, senão pode cair ele, tá? Não sabia se ia ser fatal ou não, né? Espera que seja pra cá. Não, não era. Isso era fatal no fim das contas, ok. Vamos pegar de novo ele, então. Ali foi uma morte um pouco errada, se parar pensar, porque não tinha muita pista de que daria errado, né? Podia muito bem ser que aquele ali fosse o caminho certo no... Não. Aqui também foi meio temperamental demais por parte do jogo, mas... Enfim... Enfim... Agora ficou tudo bem, né? Tá do lado da saída, mas é meio... Um pouquinho impreciso ali, né? Foi um lixo porque... Achei um pouquinho mal planejado o final daquele ato ali. E a gente passou de 50 moedas vermelhas coletadas, então... Depois a gente tem que ir lá visitar o Sonic de Metal também. Mas antes disso, completando os atos do Asterite Coaster... No próximo vídeo, a gente vai pra lá, com alguma coisa. Fui que a saída tava ali do lado já. Mas a gente não tem como ir pra lá, então... E aí... E aí... E aí... E aí... Boa! Não, não, não! Acabei quebrando tudo ali. Não a gente consegue voltar... Ah, não! Tudo errado! Tudo errado! Socorro! Aqui é ele! Isso é bom! Que doideira! Caramba! Ah, ali ó! Pronto! Viu que tinha vários Wisps diferentes pra gente pegar pra... Pra abrir caminho pra lá. Então tem que revisitar a fase, pegar outro poder, pegar outro... Outro anel. Aqui é bem diferente também. Ah, já tinha um... 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 Já tinha um dos anéis que tava ali na direita. E outro... Deu tempo ali também. Que coisa é ruim! Não, não! Que coisa é ruim! E aí... Ó, que coisa é ruim! Já tinha um dos anéis que foi capaz de fazer o suficiente. Temos um troféu de bronze em Stepping Up, talvez por ter derrotado os tantos inimigos aqui, não sei. Será que a gente precisava fazer alguma outra coisa? Ah não, chegamos em... Uma fase meio... É diferente e tal, mas é meio preguiçazinha também, né? É só uma corrida em círculo ali. Valeu pelo rank S, mas... Enfim. O que é esse lugar? O que é esse lugar? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que eu perdia você por um segundo. Você encontrou algo interessante? Olha todos eles. Ele capturou milhares de alienígenas. Não se preocupe. Vamos pegar eles. Sonic? Eu não vi o Yakker por um tempo. Você tem que me desculpar, amigo. Eu tenho um generador para desligar. Lá no fundo do mapa tem meio que um tecnológico. Não se preocupe. 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 Lá no fundo do mapa tem meio que um tecnódromo também. Do... Robotnik. Espera lá. Tem alguém que está incentivando ali? Ah, fazendo rodar isso aqui. Beleza. E aí? Quebra tudo, hein? Quebra tudo. Quebra tudo, hein? Eu meio que só torcia para ter um caminho ali. Felizmente teve mesmo. Então... Aqui também. Vamos ver. Ah. Ah, vamos ter que rodar um pouco mais isso. Ah, que bom que deu para subir. Ah, saída estava ali. Por que não tinha aparecido antes? Olha, colecionando o Rank S agora. Esse mundo está sendo generoso com a gente. Não poderia ir reclamando disso também. Tome de andar de montanha-ruz. Estou torcendo, está pegando o melhor caminho aqui. Mas vai saída. Eu acho que o Sonic meio que só dá esse salto de pé. E torce pelo melhor. Não tem como ele saber o que quer ter ali, né? Olha, metendo aí uma área d'água do nada. Será que a gente não consegue, tipo... Ir por aqui para pegar o... Isso, não é? Uh, bateu mas pegou. Tá bom. Não precisa se afogar ali também. Tá ótimo. Maravilha, maravilha. Vamos ver se sabe mais rápido com isso, né? Não ativa aqui? Ah, ativa. Ah, ativa! Ele tem que estar parado em pé, né? Não. Não. Não, não. Tinha um negócio ali atrás, é que não deu tempo de ver. Algum poder ali dentro, eu acho. Esse bicho aqui é um pouquinho sem controle, né? Um monte de escorregadinho. Olha aquilo aí, cara. Tem um mini chefe, né? Agora tá mais difícil, tá mais difícil. Boa, bom golpe. Bom, anel vermelho não vai ter mais, só tomar cuidado pra não... Tinha aquela armadilha saída já. Acho que esse aqui é um mundo que tem os altos mais altos e os baixos mais baixos. É bem estável, mas... Ele acaba que ele deixa um saldo positivo no processo, porque tem muitas partes criativas demais aqui. A gente conseguiu um monte de Rank S também, então... Ótimo. Você sabe? Eu não gosto do que você está fazendo com meus amigos ali. É um problema. Então eu vou te machucar. Sim, isso é certo. Estou estrelando. Você tem um problema com isso? Eu quero ser capaz de completamente gostar de te levar, sem algum músculo puro me empolgando. Ok, agora eu estou pronto. Claro, se você quiser fugir, por favor, se preocupe. Não tem desculpa nisso. Bem, talvez um pouco desculpa. Vocês não falam muito, né? Certo. Não diga que eu não te alertei. Fica muito mal aqui. Fica no meio. Fica no meio. Fica muito mal atrás na cabeça, né? Se gasta na cabeça... A galera é difícil, também. É muito bom que a gente conseguiu passar, mas... Eu acho que foi indiferente fazer o... bater ali. Não! Vamos! Vou cuidar com a cabeça. Não serve de nada, de meteoro. Não é para tirar onda e qualquer coisa. Será que usar esse wing do jatinho aqui dá para bater nele ou uma coisa? Não. Estão do nada, né? Isso foi muito difícil. Sonic, você fez isso! Não poderia ter feito isso sem você, amigo. Obrigado. Ei, nós dois merecemos algum tipo de recompensa. Sim, vamos para um parque de amizade ou algo. Ok, mas um... um que é, você sabe, menos mal do que esse. Então, estão todos os alienígenas libertados? Parece que é. Uma vez que o poder saiu, o lock desapareceu. Espero que o jatinho seja bem. Eu acho que ele vai ficar bem. Você não acha que a arma que você estava pegando ainda funciona? Não sem o poder flutuando. Eu acho que todos estamos bem. Isso é o que eu gosto de ouvir. Eu acho que... um mundo vai ser bem concluído. Um mundo vai ser bem concluído. Boa noite. Com todos os generadores destruídos, nós podíamos abrir esse joint e ir para casa. Nós conseguimos, cara. Nós? Eu não me lembro de você lutar contra nenhum robôs insano. É verdade. Bom trabalho para você inventar um tradutor que nos permitiu falar com os aliens e descobrir exatamente o que precisamos fazer para que não se caminassem ao parque olhando como idiomas. Oh, não. Espera. Isso foi eu. Hmm, bom ponto. De qualquer forma, nós podemos sair desse lugar louco e ir para casa. Reketa? Oh, é verdade. Parece que os aliens estão felizes de estar indo para casa também. Ah, eu acho que estamos no meio de uma festa. No meio? Nós somos a festa. Eu acho que somos os seus convidados de honra. Total. Super festa ali, sua alegria. E viveram felizes para sempre? Será? Não, porque a gente precisa agora ir ali para o Terminal Velocity. Coisa que a gente vai fazer na sequência aqui da série, quando a gente está se aproximando do final do Sonic Colors Ultimate. Então, eu agradeço pela companhia de vocês, por todos os joguinhos, comentários e compartilhamentos que a gente se vê no próximo capítulo da série. E, galera, aquele abraço e até a próxima!